Olá turminha, estamos de volta aí hoje, quinta-feira, dia 3 de setembro de 2020. Mais uma aula aí, lembrando que o nosso amigo Sabichão, ele está nos levando ao mundo das plantas. E nós estamos conhecendo aí plantas, verduras, legumes, tá bom? E nas próximas aulas, antes de sair do mundo das plantas, nós vamos ter uma aula trazendo algumas plantas, alguns legumes para a gente relembrar, tá bom? Mas hoje nós vamos para a correção da tarefa que foi passada para casa, página 49 e a página 50. Nós temos aí, horta de folhas, isso é a correção, tá bom? Página 49. Vamos falar de, ó, quem já ouviu falar a palavra horta? Quando a gente fala horta, a gente fala, a gente lembra de uma grande plantação de legumes com cheiro verde, com alface, couve, chicória, né? Então, só que nós vamos ver aqui, nós vamos conhecer, o nosso amigo Sabichão trouxe uma horta de alface, né? Então, você observa aí na imagem do seu livro, nós temos uma horta de alface com várias cores, né? Então, aí nós temos alface aí, ó, verdinha, roxinha, vermelha e eu quero perguntar de vocês, quem gosta de comer salada com alface? Eu gosto, eu amo comer alface, alface com tomate, alface com pepino, alface com cúcula, a tia Téo ama comer alface e eu sei que vocês também gostam e faz muito bem para a saúde, tá bom? E aí, nós temos aí, olha, nós temos aqui no quadro uma imagem de um alface, vocês estão vendo aí? Muito bem, o que que a tia Téo quer que você faz? Que você pegue logo abaixo, nós temos aí um quadrinho com as palavrinhas em letrinha com cima, você vai recortar e colar ao lado aí da imagem onde tem o alface O alface, você vaicorar ao lá, o alface, o alface, você vai colar aí ao lado E depois, você pode ir lá no final da sua página, página aqui, você vai ter o alfabeto, ó, e letrinha com cima, tá vendo? Você vai tirar apenas as letrinhas que formam a palavra alface. Você vai pegar, vai recortar, tá bom? E vai colar aqui ao lado ou embaixo, pra você formar a palavra alface, tá bom? Se você fez assim, você está de parabéns. Virou a página, nós vamos na correção da página de número 50. Onde nós temos vários tipos de alface. Vocês sabiam que existem vários tipos de alface? Nós vamos conhecer agora. Olha só, eu vou falar as informações da alface. Eu sei que a mamãe e o papai já falaram pra você. E você vai tentar localizar pela imagem e ligá-la. Nós temos aí, alface americana. Ela tem o formato de uma bola. Então, olhem aí no livro, qual desses alfaces que tem o formato de uma bola. Ligue esse primeiro quadrinho. Alface americana. Muito bem, aqui, ó. Tá bom? Alface crespa. Tem pequenas ondas no topo das folhas. É o alface que parece mais ondinha nas folhinhas. Muito bem, ela está bem aqui, ó. Então, você vai ligar esse segundo quadrinho nessa alface. Alface mimosa. Tem folhas que lembram galho de água. Elas são um pouquinho crescentes, mas elas são mais abertas. Parece uns galhos de água. Então, você vai ligar essa aqui com essa primeira aqui em cima. Alface roxa. Tem folhas roxas. Essa está bem facinha. Qual dessas pés de alface é roxinha? Então, vai ligar. Então, está aqui, ó. Alface lisa. Tem folhas soltas e lisa. Olha aqui, é essa aqui embaixo. Tá bom? Então, ligou. Alface frisada. Tem frisos e é encrespada. Então, está aqui do lado ela. Ligou. Alface romana. Tem folhas verdes, escuras, longas e crespo. É essa aqui em cima, ó, longa. Você vai ligar. Tá bom? Então, eu sei que você conseguiu identificar cada alface quando a mamãe ou o papai leu para vocês. E eu tenho certeza que quando vocês forem fazer compra com a mamãe e o papai, você vai falar, olha mamãe, uma alface roxa. Você vai conhecer as alfaces, tá bom? Agora, para a nossa aula do dia, nós temos aí uma sílaba inicial. F-O. Fó. Tá bom? Vamos trabalhar hoje a sílaba inicial. Fó. E nós temos uma leiturinha aqui de uma parraína que diz assim. Salada, saladinha. Bem temperadinha. Com sal, pimenta, fogo, foguinho, fogão. Tá bom? E tem uma pergunta para eu fazer para você. Você gosta de comer salada? Hum, que delícia. A tia até adora salada. E vocês sabiam, quando a gente come salada, a gente começa a adquirir nutrientes para o nosso corpo. O nosso corpo precisa de energia, precisa de força. E para isso, é necessário comermos saladas, tá? Olha aqui que legal. Que ingredientes você usaria para temperar uma salada? Nós temos aí, vinagre, azeite, sal, limão e pimenta. Olha, desses ingredientes, a tia Péu não gosta de pimenta. Mas eu uso vinagre, eu uso azeite, eu uso um pouquinho de sal e bastante limão. Assim, eu amo comer a minha salada. E vocês? Muito bem, eu sei que vocês escolheram também, tá? No número 3, observe a palavra fogo. A tia Téu está falando aqui com vocês, mas vocês estão aí olhando para o livro, tá bom? Olha aqui, bem aqui, observe a palavra fogo, tá? Pinte a sílaba inicial e escreva aqui no quadradinho. Qual é a primeira sílaba desta palavra? Fogo. F-O. Escreva aqui o F-O. Fogo, tá? Complete as palavras a seguir com as sílabas em destaque. Nós temos aí, Tó, Cá, Có. Temos três sílabas, sílaba Tó, Cá, Có. Vamos formar as palavrinhas que estão faltando? Aqui nós temos Fó, Tó. Então, põe o tempo aqui, fica Fó, Tó. Nós podemos formar também Fó, Cá, com o C e o A, Cá. E também, sei como, ó, Fó, Có, viu? Como com a palavrinha, a sílaba Fó, você forma várias palavrinhas. Nós formamos aí, Fó, Fó, Cá e Fó, tá bom? Então, vamos virar a página e vamos para mais uma atividade do dia. A página 52 e a página 53. Nós temos aí, ó, recorte da próxima página de pé diferente, tipo de folhas. Dobre ao meio e verifique se as metades são iguais e siga a orientação do professor para fazer a colagem. Eu vou recortar somente uma para você ver, tá bom? E eu vou te estar explicando como é que você vai fazer aí na sua casa. Eu vou... É para você recortar esses quatro quadradinhos aqui, ó, das folhinhas que tem na página, para a gente poder responder essa. Então, a tia que vai recortar aqui, ó, em cima do pontilhado, tá bom? Para ficar bonitinho, olha, em cima do pontilhado, nós vamos estar recortando, tá? Então, tá aqui. Eu recortei uma. Aí, o que que tá falando aqui? Recorte da próxima página que é dessa, os diferentes tipos de folhas. Dobre ao meio. Depois que recortou, eu vou dobrar ao meio, assim, ó, bem direitinho, ó. Dobrei ao meio. Olha como ficou. Depois que eu dobrei, eu vou procurar aqui como que eu posso emendar. Eu vou colar aqui, olha. Então, aqui, ó, no primeiro não é, no segundo, no terceiro é aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa a tia até mostrar para vocês. Ó, esse que eu recortei é o trevinho, ó. Eu dobrei ao meio, eu encontrei outra metade dele aqui, ó, tá vendo? Ó, aí eu vou colar aqui, tá bom? Você vai fazer desse jeitinho, tá? Você vai, recortou, dobrou ao meio e colou de acordo com a folhinha. E embaixo diz assim, complete a imagem desenhando a outra metade. Nós temos aqui embaixo uma florzinha, uma plantinha. Aí, só tem uma metade dela. Você vai desenhar completando a outra metade, tá bom? Feito isso, você conclui a sua atividade do dia. Agora, vamos para a atividade de casa. Temos aí a página 55 e a página 56. Na 55, nós temos um grande poema. A mamãe vai estar lendo com você. Amanhã, sexta-feira, na correção, eu também vou estar lendo, tá bom? Depois que nós lemos, nós vamos aqui para a atividade, fazendo a outra página. Olha, nós temos aí, converse com o professor e os colegas sobre o poema que nós lemos. Nós temos aí vários legumes e as verduras que foram plantadas na horta que foi do poema. E aí, nós vamos responder essa página, tá bom? Então, quando você, a mamãe lê com você, preste atenção a dia até o amanhã, sexta-feira também. Vou estar aqui corrigindo e explicando a atividade, tá bom? Então, olha, meus amores, a aula de hoje, quinta-feira, encerra por aqui. Mas amanhã, sexta-feira, o último dia da semana, eu estarei aqui novamente, tá bom? Com muita alegria para juntinhos estarmos aqui trabalhando com o nosso amiguinho Sabichão, tá bom? Um beijão!